Este é o Web Presenter da Blackmagic Design. Com ele, você transforma qualquer fonte de vídeo SDI e HDMI profissional em uma webcam USB. Ideal para utilizar em streamings de qualidade? Em programas como Wirecast, OBS, Xplint, Skype, entre outros. Ou usá-lo diretamente nas plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Livestream e muito mais. O Web Presenter inclui entradas 12G SDI e HDMI, uma entrada XLR para microfones e entrada Hi-Fi de áudio. Conta com a conversão descendente de qualidade Teranex para converter qualquer fonte de vídeo SD, HD ou Ultra HD para 720p, para um stream fácil, de baixa taxa de dados e alta qualidade. Além disso, o Web Presenter pode ser utilizado como um switcher de produção ao vivo de duas entradas, bastando acrescentar um Teranex Mini Smart Panel, item opcional. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.